Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje é algo bem diferente, é algo que eu nunca trouxe aqui no canal que é um vídeo reagindo ao vídeo mais acessado, mais famoso aqui do meu canal Enfim, eu tô muito curiosa pra conferir porque faz bastante tempo esse vídeo que tem mais acesso no meu canal é bem antiguinho e tem gente que fala dele até hoje, né? E eu estou bem curiosa porque faz tempo que eu não vejo esse vídeo já estou aqui no meu canalzinho no YouTube, na minha página, pra pegar esse vídeo pra gente assistir e eu nunca fiz esse vídeo antes, então se você gosta desse estilo de vídeo, reagindo a outros vídeos Enfim, clica bastante em gostei, me deixa aqui nos comentários o que você achou porque quem sabe, se vocês gostarem, eu não trago outras vezes também, sabe? E também aproveita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações porque o YouTube só tá enviando as notificações dos vídeos pra quem clicou no sininho e pra quem interage bastante no canal, porque aí ele sabe que você gosta Então é muito importante que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe porque além de nós estarmos mais próximos, né? O YouTube vai enviar sempre os vídeos pra vocês Então agora chega de enrolação e vamos lá conferir o vídeo vamos ver como vai ser a minha ração perante a ele Então vamos lá Bom gente, mudei um pouquinho aqui o ângulo da câmera pra vocês verem mais meu rosto, né? E minha reação E desculpa se fica refletindo o meu óculos, a luz é porque, né? Eu vou mexer no computador e eu prefiro estar com o óculos normalmente eu gravo sem ele por causa disso porque a luz fica refletindo nele, enfim Então eu já estou aqui no meu canal e eu vou aqui nos mais assistidos, né? Envio os mais famosos E olhem só, o envio mais famoso é a tag Mostre o Seu Celular 4 anos atrás, ele tem 866 mil visualizações Então eu vou clicar nele aqui pra gente começar a assistir Vou colocar ele no lado aqui pra vocês irem acompanhando enquanto eu assisto o vídeo também Bom, eu consegui colocar o vídeo aqui e agora eu vou assistir Ele tem 7 minutos e 12 Deixa eu ver a data que eu postei ele Eu postei em 22 de novembro de 2013, gente Então faz bastante tempo, né? Então vamos ver como que eu estou, estou curiosa Vamos lá Bom, gente, o vídeo de hoje é o vídeo do meu celular Algumas meninas me pediram aqui no canal pra estar mostrando meu celular depois que eu gravei alguns vídeos filmando com ele Então vamos... Gente, peraí, quero já falar algumas coisinhas sobre isso aqui agora Esse vídeo eu estava na minha casa antiga, né? No meu quarto antigo, tem muitos vídeos gravados lá Então eu estou com o meu cenário de fundo, é o meu quarto, está bem bagunçado, bem simples Não que hoje o meu cenário tenha melhorado muito, porque ainda não melhorou Não está do jeito que eu quis Mas eu gravava em frente à janela e tudo mais E vamos falar sobre coisas que mudaram, né? O óculos, gente, meu óculos é muito velho Eu tenho que trocar, porque eu enrolo sempre Mas é o mesmo óculos que eu estou agora Mas o que mais mudou, primeiro, meu cabelo, gente Meu cabelo mudou muito Eu aí tinha um pouquinho, acho que de progressivo no cabelo ainda Não fazia os cachos Eu acho que eu estava com o rabo de cavalo e eu dividia ele no meio assim Estava meio molhado, enfim E eu estava com o aparelho, então eu gesticulava diferente Sei lá, minha boca estava diferente Não fazia muita maquiagem Minha sobrancelha era um pouco mais grossa Enfim, eu acho que eu estava com 15 anos aí Provavelmente Acho que eu tinha acabado de fazer 15 anos nesse vídeo aí Então vamos continuar assistindo aí Vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui na câmera Pra mostrar mais de pertinho E já venho dar mais informações pra vocês Bom, pra quem não sabe O meu celular é o Samsung Galaxy Pocket New É esse aqui da caixinha, tá bom? O meu é na cor branca Ele é assim Normalzinho Aí aqui eu venho a tela de bloqueio Opa, aqui vem o negócio de aumentar o volume Tela de bloqueio aqui Pra você bloquear, desbloquear o celular A câmera O alto-falante dele E aqui A entrada do Do fone Essa capinha aqui Era toda Gente, eu tô atrapalhadinha Muito fofa Mas eu amava esse celular Eu tinha ganhado de aniversário Aí eu costumizei E resolvi gravar Na época que eu comprei esse celular Tipo, era super bom Era super famosinho e tal E até hoje tem gente que me pergunta Qual celular que eu estou Por causa desse vídeo aí Você viu que eu já fazia Umas ediçõezinhas no Movie Maker e tal E reparem também no áudio Da gravação É... Fica mexida Era uma câmera que eu usava E eu gravava com... Ups E eu gravava Colocava ela pequenininha assim Num porta-joias que eu tinha em espelho E gravava em feixe de janela E tentava me ver Então, assim A qualidade não era tão boa Como hoje já tá um pouco melhor A capinha aqui É toda roxa Simplesinha assim Eu pintei ela Personalizei Então se vocês quiserem Super criativa Pintando a capinha E se não é personalizar a capinha Eu posso fazer pra vocês É só deixar aqui embaixo Tá bom? Então vamos lá Primeiro eu posso Tanto desbloquear meu celular Pra ligar assim Apertando aqui Ou aqui do ladinho Aqui pra desbloquear Aí aqui vem Eu lembrei Que inclusive tem um vídeo Que eu ensino a fazer Uma capinha personalizada Mas não era essa Era diferente Eu vou deixar linkada aí pra vocês Assim E vem uma senha Que é Android Então eu vou pôr a senha aqui Pra vocês verem Pra gente poder entrar Pus a senha Deixa eu pôr na barra inicial Primeira coisa que aparece É essa Tô aqui atrapalhada Que tem uma foto minha E a bateria tá acabando Tem uma foto minha aqui Câmera Câmera Calendário Aí aqui fala Previsão do tempo O horário E a cidade O dia Essas coisas normalzinhas Tá bom? Tem o Google Maps O Google O Google+, O gravador de voz O Gtalk Economia de energia Galeria Games E Gmail Para que eu ponho O celular perto da câmera E fica fazendo uns barulhinhos Da interferência Sabe? Gente, tudo atrapalhado Meu Deus Ah, mas eu gostava, gente Gostava muito de gravar Sempre gostei Passando aqui Eu tenho o relógio O roteador WhatsApp Facebook Várias coisinhas Relógios diferentes Sim Aí vem aqui As coisinhas que aparecem As notificações Quando alguém me chama Na internet Algo do tipo Então tem aqui O Wi-Fi O GPS O som A tela de rotação Vem ainda Deixa assim É... Aqui é um negócio De energia Tudo mais Deixa eu abaixar Tudo mais E eu ganhei de aniversário Então Espero muito que vocês tenham gostado Tags Que é a tag Cara Coroa Eu gravei com ele E a tag E eu gravei com ele E eu ficava mexendo assim E eu ficava saindo Fora da câmera Porque, gente Sério Eu era muito desesperada Eu colocava assim Como eu falei Em cima do negocinho Para eu ver E eu tinha dado o zoom E eu esqueci de tirar o zoom Então eu estava falando E eu estava cortando tudo Gente, está muito engraçado E a tag Uma só palavra Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui embaixo No meu canal Siga no blog Me siga no twitter Me siga no instagram Curta uma foto Me siga no blog Me siga no twitter Me siga no instagram Eu queria falar igual gringa E eu não sabia Ainda não sei falar em inglês Não sei falar nada direito Mas é muito engraçado, gente Ai, amei ver No meu blog E é isso Super beijo E até o próximo Ai, gente Adorei ver esse vídeo Me bateu uma saudade Daquela época Do meu aniversário De 15 anos Enfim E esse foi, gente Esse foi o vídeo E caso alguém tenha dúvida Qual celular eu estou no momento Eu vou mostrar Eu não gravei Essa tag Mostra o celular de novo Porque eu não estou Com um celular bom Assim, que muitas blogueiras Tem e tudo mais Porque, na verdade Eu estou com um celular Que é antiguinho Mas ele quebra um super galho Eu gravo Tiro várias fotos com ele Enfim, gravo alguns videozinhos Porque, gente Meu celular que eu estava Quebrou E aí eu fiquei com esse E pra mim tá bom Não vou trocar de celular Por enquanto, ó É esse aqui Que eu acho que todo mundo Já teve um Dele um dia Da Motorola, sabe Mas ele é muito bonzinho Eu gosto dele e tudo mais Tá até aqui, ó É esse E eu não mostro, gente Pra vocês Porque eu não tenho Nada de interessante De aplicativos, ó Eu tenho os aplicativos normais De rede social E tudo mais Então, caso vocês queiram Saber, é esse aqui Eu não sei nem Que modelo de celular é esse Porque ele é bem antiguinho mesmo E vamos ver Se esse ano eu consigo Trocar de celular aí Mas não é minha prioridade No momento Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo reagindo Foi muito bom ver Eu com 15 aninhos, né Esse ano eu faço 20 anos Agora em 2018 Então já vai fazer 5 anos Esse vídeo aí É bom sempre relembrar um pouquinho Da onde a gente veio Pra onde a gente vai E bater essa evolução De como eu gravava Como eu gravo agora Como eu mudei, né Toda tímida Toda meio assim Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Clica no gostei Se inscreve aqui no canal E vamos bater uma meta de like Nesse vídeo Se esse vídeo chover Tiver Sem likes Vai Sem likes Eu trago um próximo vídeo Reagindo E vocês vão escolher O que eu vou reagir Se eu vou reagir Algum vídeo antigo meu Algum vídeo de alguém Deixa aqui nos comentários Sugestões, tá bom? Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau